Bom, e essas fortes chuvas de ontem também causaram aqui problemas na nossa região. Em Ribeirão Preto, alguns acessos a alguns bairros, né, ficaram interditados. Uma das principais avenidas da zona leste da cidade ficou interditada, inclusive, hoje pela manhã. Nossa equipe foi até lá e você confere agora no Balanço Geral. Vai! Você vai ver agora o motorista passando aqui pela Alfredo Ravanelli. Olha só, é uma situação perigosa, mas ele vai passando por aqui porque não tem outro jeito. É o único caminho para sair aqui de uma estrada de terra que corta Alfredo Ravanelli. E agora ele vai atravessar aqui o canteiro central. Vou pedir para o nosso fotografista Sérgio Galani mostrar. Olha só, ele passou então pelo canteiro central e vai pegar aqui o outro lado. E aí, não dá para seguir também do outro lado. A prefeitura fez um desvio e é por lá que ele vai passar. Olha só, tem um desvio, né, uma estradinha de terra também ao lado aqui da Alfredo Ravanelli. Ângelo Jurca é um dos bairros que tem aqui. É exatamente onde fica esse pontilhão aqui na Alfredo Ravanelli. E sempre que chove mais forte, esse trecho aqui da Alfredo Ravanelli fica assim. Vamos chegar mais perto para mostrar para você, olha só, dos dois lados, muita água. Você acompanha aí, ó, nas imagens do nosso tegrafista Sérgio Galani. Em cima está passando o trem nesse momento. Olha só. Por isso, vou esperar um pouco para a gente continuar por causa do barulho. Acompanha aí, ó. Então, para você se localizar, quem vem, né, do sentido centro-bairro, quando passar aqui debaixo do pontilhão, tem do outro lado, vamos mostrar, Galani? Do outro lado, tem alguns loteamentos e tem também condomínios de chacras. E depois, a continuação é a estrada do Piripau e aí por lá tem alguns ranchos. Então, muitas residências do outro lado. E agora você vai acompanhando aí os motoristas que saem desses loteamentos, desses condomínios, dessas chacras, e aí vão passar aqui por essa estradinha de terra, que foi aberta pela prefeitura. Essa é a informação que eu consegui de um morador. Diz que a prefeitura abriu essa estradinha de terra ao lado aqui da Alfredo Ravanelli. Então, por causa disso, os moradores não estão iliados. Se não tem essa estradinha, se essa estradinha não está liberada, os moradores ficam iliados. É o único acesso para entrar ou sair do bairro. São muitos loteamentos, condomínios, chacras, moradores enfrentando dificuldade por causa disso. Um problema que já virou rotina aqui nessa região da cidade. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Olha, agora meio-dia e quinze, eu vou direto ao vivo com o Guilherme Campos, que tem mais detalhes aí direto da avenida Alfredo Ravanelli. Guilherme, situação de momento, quem passa por aí agora, pelo que eu estou vendo, ainda encontra a avenida parcialmente alagada. O trânsito ainda está interditável, meu irmão. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Valentim. Boa semana para você, boa semana para todo mundo. Nada mudou por aqui. Vou pedir para o nosso telegrafista Sérgio Galani mostrar para você. Dos dois lados, muita água, Valentim. Nos dois sentidos aqui da avenida Alfredo Ravanelli, o trânsito está interditado. Não tem como os veículos passarem por aqui. Os veículos que passam por aqui precisam utilizar essa estradinha que foi aberta pela prefeitura. Você acompanha aí nas imagens ao vivo do nosso telegrafista Sérgio Galani. Os dois sentidos interditados aqui com cavaletes. Você vai acompanhar agora os veículos que estão chegando aqui nesse local onde tem muitos condomínios, muitos loteamentos, chacras também. Você acompanha então. Os veículos passam aqui por essa estrada. E aí o problema, Valentim, é quando os veículos se encontram no início dessa estradinha que foi aberta aqui, porque aí não tem o que fazer. Um veículo tem... O motorista tem que dar marcha ré para o outro motorista passar por aqui. Quando os veículos se encontram no meio, tudo bem. Dá para parar. Então um para, o outro segue. Agora, quando os veículos se encontram no início aqui dessa estradinha que foi aberta aí, a situação fica um pouco mais complicada. Bom, sempre que chove mais forte, acontece isso aqui. Virou rotina. Eu conversei hoje de manhã com um motorista que não quis gravar a entrevista. Na verdade, é um morador que estava aqui passeando com o cachorro. E ele falou que atrás do pontilhão aqui tem uma lagoa de contenção. E aí toda essa água, né? Deveria ir para essa lagoa de contenção, mas a lagoa de contenção lá fica cheia. E aí essa água não tem onde escoar. E aí é onde essa água fica parada aqui nos dois sentidos da Alfredo Ravanelli. Tem uma estradinha de terra aqui, ó. E agora há pouco o motorista se arriscou, passou pela calçada. No início da manhã a gente mostrou um outro motorista passando por aqui. Ele saiu dessa estradinha de terra, passou aqui no meio dessa água, atravessou o canteiro central e foi lá do outro lado passar por essa estradinha que foi aberta aqui. Informação que seria uma propriedade particular. E aí a prefeitura fez um acordo. E aí os motoristas estão passando por aqui. Porque se não fosse essa passagem, os motoristas ficariam ideados. Esse é o único acesso aqui para, no mínimo, dois loteamentos que tem aqui para frente de onde nós estamos. Tem depois também condomínios e aí chacras, né? Essa avenida Alfredo Ravanelli vai até a estrada do Piripal, uma estrada muito conhecida aqui em Ribeirão Preto. Hoje o trânsito não está assim tão intenso por causa do carnaval. Muita gente fica em casa, muita gente não foi trabalhar, muita gente viajou. Então o trânsito não está assim tão intenso. Mas no início da manhã, final do dia, o movimento aqui é muito grande, né? Todo mundo tem que passar por aqui para sair do bairro ou para chegar no bairro. E aí você me pergunta, o que a prefeitura tem a dizer sobre esse problema? Um problema muito comum. Sempre que chove forte em Ribeirão Preto, os dois lados aqui da Alfredo Ravanelli estão ficando assim. Pedimos uma resposta para a prefeitura, mas até agora não recebemos essa resposta. Então a gente não sabe o que a prefeitura vai fazer algo aqui, se já tem algo planejado. Por enquanto, sem resposta da prefeitura, Valentim. E agora a gente acompanha aí dois motociclistas aqui. A gente vê que é uma equipe de resgate que está passando por aqui. A gente acompanha, eles estão passando por essa ruazinha. E ainda bem que tem então essa rua aqui, porque senão não teria como eles passarem por aqui para atender alguém aí que fez esse chamado. Não teria condições de jeito nenhum de entrar aqui no bairro. Nós estamos aqui no bairro Serio Ângelo Jurca. Parque dos Servidores. E aí aqui para frente são loteamentos, condomínios e essas chacras aí que ficam depois dessa estrada do Piripau. Eu volto com você, Valentim. E o pior de tudo é que a prefeitura não responde nada. Só coloca os cavaletes ali e vai embora para terminar de curtir o feriado de carnaval. E larga desse jeito aí, ó. Não se tem nenhum trabalho, né? Nenhum planejamento, nenhum projeto e nenhum tipo de execução para fazer com que essa água seja escoada mais rápido, né? Alguma obra que não parece ser muito complicada para fazer essa água escoar e chegar até essa lagoa de contenção citada pelo morador. E também se vê que não tem nenhum plano B montado pela Defesa Civil para fazer com que essa água seja bombeada e isso seja liberado o quanto antes. Espalhar essa água, máquina para ir aí, para ir virar, tirar essa água, não tem nada, né? Você vê que a Defesa Civil vai lá, bota o cavalete e volta para pular carnaval. Vamos aguardar então porque é aquela história, né? Vamos agir com o céu, contar com o sol para secar a água, não chover mais porque do poder público não dá para esperar muito a não ser isso. Um cavalete e esperar a água baixar. Ainda bem que a pessoa que está passando mal, que pediu o resgate, né? Não é nenhum parente do prefeito, nenhum parente dos vereadores que está lá, né? Do outro lado e o resgate teve que dar a volta por cima que se dependesse de passar pela avenida não tinha como passar com esse mundo arel de água aí. Muito obrigado, Guilherme Campos. Direto aqui desse ponto onde a gente vê que não há nenhum trabalho para ser liberada, né? Até o final do dia. Então você que passa por esse trecho ali na região do Parque dos Servidores tem que buscar uma outra alternativa ou encarar ali a estraguinha de terra que foi aberta na parte de cima, ali naquele trânsito. Como disse o Guilherme agora, está tranquilo, mas no final da tarde pode ser maior e mais perigoso.